E aí galerinha, aqui quem é falar a Light? Então chegou aqui a Rachel na Coreia, Beach Rachel, né? Então tá aí ela, vamos dar uma olhadinha no que ela faz. Então tá aqui, ela vai dar 45% de defesa pra party, tá? O ataque dela, então, normal ataque, é o Stone in Smash, ela balança a arma pra infligir dano corpo a corpo nos inimigos. No ataque final, infligir dano à distância, atirando um projétil que reduz o ataque do inimigo em 15% por 3 segundos. Ela vai ter uma skillzinha chamada Payback, né? É... Taunt o inimigo, né? Dá taunt no inimigo. E fica numa instância de contra-ataque, né? Parecido com a Ray. É... Se ela levar um dano nesse estado, ela vai negar o dano uma vez e dar dano melee no atacante, né? Em atacar com ela. Tá? Aqui é a habilidade especial, né? Se o contra-ataque falhar, o próximo ataque normal aumenta o dano em 50% por 5 segundos uma vez. Quando ela é acertada por inimigos, a defesa aumenta em 5% por 30 segundos a cada 1 segundo. E esse efeito estaca até 6 vezes, né? Então até 30% aqui de defesa. Tá, então a Rachel aqui é mais voltada pra PVP, né? Pelo kit que a gente viu dela aqui. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui na armadela. Então a armadela essa é o Milky Way Trophy, né? É um troféu, praticamente. Então tá aqui. Na sub-opção, então, ele dá regime de habilidade 12%. Quando equipado na Rachel apenas, né? Aumenta o ataque do Payback em 170% do DPS, né? O Payback é esquisinho. E um debuff é aplicado. Quando ela usar o Flag Race, que é a habilidade dela, né? O ataque aumenta em 30% por 5 segundos. Tá? Então tá aqui. A habilidade dela, então, é... Corre em direção à bandeira e infringe dano corpo a corpo no alvo. Deixa ele no estado aero aí. Tá? E aí, é só isso, né? O novo banner. Aqui é aquele banner que você escolhe, né? Então vamos dar uma olhadinha nela. Então tá aqui, ó. Essa aqui é a instância de counter. Essa é a habilidade. A habilidade eu não gostei muito. Ó. Ele não acerta direito. Não vai em direção. Pra acertar em cheio é difícil. Ó. Não sei o que é isso, não. Ela dá um tiro no último hit, ó. Ó. Bom, eu com certeza não ia me dar bem com esse personagem. Não consegui derrubar ele até agora, ó. Tá aí, ó. Então esse é o Chain. Então vamos sair aqui. Eu diria que é difícil de acertar a skill com ela. Vamos dar uma olhada na loja. Tanto aqui os pacotes. Ainda tem esse pacote da Andras, né? Deixa eu ver se tem por gema. Tem aqui um por gema. Cinco mil gemas. Martelo épico. Tá. Então tá aí. As abinhas, né? Novas. Legal. A roupinha então é essa, ó. Blue Rose Assassin Rachel. Novo. Astrologic Vinete. E essas aqui só retornadas. Tá bom? Aqui tá as armas. Então arma pra roupinha nova. Esse aqui é um telescópio. Pra arma. Tá isso. Só retornaram. Super costume não tem nada novo. Tá bom. Então aqui o evento é... É roadmap, né? Então... É um roadmap com um livrinho, né? Pra você... Dar engraving o personagem. Tem aí... Em grave. Evoluiu o personagem, né? A estrela dele. Aqui os itens. Pra opar... Os artefatos. Tem acessório de água. Verde, né? Tem cristal de herói. Tem uma arma quatro estrelas aqui. Pedrinha. Tem um martelo lendário aqui. Mais acessório de água, né? Cinco estrelas. Mais livrinho. Livrinho é bom, né? Milhagem. Dez milhagens aqui. Aí começa a dar... Sumam, né? Convocação. Controle de convocação. E aí... No final tem um martelo eco. Tá bom? Então esse roadmap tá legal. Legal. Tá aqui as outras coisas. Então aqui, pessoal, veio a nova temporada do Co-Opto Expedition, tá? Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Então quando fizer aqui, vai ganhar. Tá aqui o mapa. Vai ter um negócio novo, então. Que é esse negócio de Ju, né? Vai pegar a joia aí e vai colocar aí no... Na relíquia, tá? Então tem aqui. Colocar e tirar a joia. Quebrar a joia. E dar um upgrade na joia. Tá? Aqui, provavelmente, vai colocar na relíquia. Tá? Mas eu não tenho relíquia verde. Eu não tô mostrando. Então vai ter que fazer aqui pra pegar isso daí. Tá bom? Então aqui no PVP, vamos dar uma olhada? Então aqui no Coliseu tá assim. Tá? O Pina, o Cavaleirinho, o Betty, a nova personagem, que tá no global agora, né? Ai, uau, Craig, Luna. Tão usando ela, ó, no Coliseu. Então, você quer saber se ela tá sendo usada? Tá sendo usada aí no Coliseu. Personagem, nova. Vamos olhar ali na arena. Então, a arena é essa. Anciente, o Vanguinhos. Eles tão usando, então, a Lapice, o Plague, a Aldily. Tem esse time de escudo, né? Não manda a Lilith. A Ara e a Parvati. Tão testando aqui a Rachel. Aí tem Cavaleirinho até, né? Um time só de escudo. Bom. Então tá aí. Os personagens da arena. Aqui no 3S3, então... Vai dar pra chamar os amiguinhos, tá? Pra jogar com você agora. A nova mudança. O passe, então... É esse. Né? Com as coisas da Rachel e da RKT. Tá. Bom. Vamos tentar pegar aqui. Tickets. Esse controle roxo, então... Ele não vai pra esse. Ele é do banner aqui, né? Entendi. Controle cinza, então. Só funciona aqui. Vou pegar o personagem novo. Tem que gastar suas gemas. Vou pegar o controle roxo. Tá bom? Vamos fazer essa vez, então. Então é isso aí, galerinha. Até a próxima.